Música 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 A dizer-te que sou jovem, a noite que já sorprei Eva, eu quisera ter todo e com você que eu não me sufrir Que eu nasci jovem e por isso te encontrei Música E assim me entende, depois de me querer A liberou-se, digo, por favor Digo, oh, como que é assim? E aí